E vamos nessa galera, bom, nós começamos, ou seja, não temos uma moedinha, eu acho interessante manter quase nada aqui A consagração é legal, a Vera Prata também é bacana, só que nossa mão veio minicada, velho, sinceramente A gente não veio com as cartas boas de estartar não, mas ainda assim eu acho que eu vou deixar a consagração, velho Vamos lá então, ainda mais contra o sacerdote, vamos ver, essa senhora, é terrível, vamos lá Saudações, meu amigo Opa, 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 não, 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 fiz errado, fiz errado Fiz errado Vai lá, vou colocar aqui, vai aí, saudações, caramba Vai aí, ouve, velho, quero dar saudações pro cara, o cara já passou o turno, aí, boa Pronto, agora foi, beleza Vamos lá galera, vamos nessa Oh my god, oh my god Ah galera, eu queria jogar pra mostrar pra vocês exatamente o verso dessa carta, ó, o do abóbora, esqueci, eu tô usando piratinha, velho Que eu acho massa piratinha Olha só já que veio pra nós Aí beleza, vamos lá, colocando agora já paradinha aqui Seria talvez interessante silenciar, mas com certeza se tratando desse safadão, mano Do sacerdote é melhor a gente já colocar essa cartinha aqui na mesa No próximo turno até mato ela, não tem problema Eita, nós, matou sem dano Nossa, mas ele usou essa carta pra isso, velho Nem reclamo Sem vergonha Bom galera, sinceramente A menininha não é tão preocupante E ele tá zero de mana, ele tem a moedinha, né, ele pode chegar a usar a moeda Vamos ver Ok, vai comprar outra carta Deixou, zerou Vamos lá, eita, provocar delícia Galera, isso aqui seria foda, tá A gente lotar o campo já, entendeu A gente vai lotando o campo porque se aparecer a outra lendária com oito de mana Mano, aí vai ser delícia, velho A gente já quase ganha o jogo Mas seria legal A gente colocar o três, o acólito e ele aqui, tá Pra gente comprar uma carta e agilizar o jogo, eu acho que seria legal Então vamos lá, vamos arriscar Apesar que ele também tem aqui lá, causa dano em todo mundo, né A gente consegue bater aqui, tal Só que sinceramente Vamos rushar Esse deck, galera, como eu falei, ele é control Ele não é muito rush Mas ainda assim eu tô decidindo atacar mais o herói Ok, vai lá Uh, quero usar minha corujinha Eu, galera, com certeza vou esperar ele dar um buff nesse bicho Para que você é vergonha Silenciou meu bichão Ok, não problema Bom, Kodo, galera Destrua um acaio inimigo com dois ou menos Mano, você não deveria ter soltado esse bicho Então, nesse caso aqui Vamos lá Vamos bater aqui Vamos lá Não, esse aqui não Esse aqui é pra doer E agora a gente desce o Kodo, mano Sinceramente, eu não vou deixar esse bicho em campo Eu poderia silenciar ele, mas é mesmo assim ele poderia dar buff E eu não gostaria disso Então, vamos lá, Kodo, destrua Show Vamos lá Vamos ver o que ele vai fazer Vamos lá E, galera, eu só desceria mais o bicho ali Mas enfim, vamos lá Cara, quanta carta você tem na mão, cara E nada vai te ajudar aí, porra Que isso? Aff, velho Você vai ficar sem carta no deck 16 já Vamos lá Pirovante Nossa, se eu tivesse o Igualdade Não, óbvio que eu não vou fazer isso Mas, ó Causa dois de dano em todo mundo Mano Vou... Cara, eu vou... Eu tô falando Eu tô sentindo que essa carta, essa lendária nossa Vai aparecer E se aparecer vai ser tchutchuca linda Quero você, entendeu? Vamos lá E vou ruxar Vamos lá Batendo aqui Yeah, baby Pronto, já ficou com 14 aí Apesar que a gente tá realmente controlando aqui Mas eu acho que Ou o cara zicou Não sei o que aconteceu, velho Ou ele tá jogando muito mal Lembrando que ele pode É... Causar 4 de dano em todo mundo ainda Ok Matar a menina dele Ele tem a 2-4 que consegue bater no outro Provocar ainda, protegendo Ele pode provavelmente também dobrar Igualar o ataque Tem a Coruja que pode fazer isso Ok Cara, isso aqui é um draw Um deck draw cards Não é possível Que que adianta comprar tanta carta E não poder descer monstro interessante Olha que cê vergonha Ah, cara Cadê a cartinha que eu falei pra vocês? Ô, caramba Tá Galera, tá na hora Vamos lá Vamos lá Let's go do this Uh A lei da área assim, fio Gelou o estômago, hein, mano Vamos lá Vamos lá, galera A gente consegue aqui, ó A gente tem esse aqui ainda Causa... Ó, a gente consegue causar 3 de dano ainda No próximo turno A gente consegue causar 3 de dano Mesmo que ele limpe o campo Vamos lá Destrua Sem vergonha Vai lá, então Arminha Fechou Demorou E outro provocar pra proteger ainda mais Provavelmente ele vai usar Minha mão que tá batendo E fechou Olha que cê vergonha, rapaz Mas mesmo assim já era, cara Batendo 5 com a arma 3 com o codo Já ganhou o jogo Bem jogado Ó, sincronizo Da hora, mano Que da hora Galera, velho Sério Muito da hora isso aqui Vamos ver Eu ganhei uma estraninha bônus Não ganhei estraninha bônus Não foi dessa vez Beleza? Bom, galera Mostrei aqui pra vocês Então o deckzinho pra vocês É golem Chapeiro, bônus Agora estamos acá Tchau 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 Tchau